Ela esteve na segunda edição do The Voice Brasil. Não bastar ser uma ótima cantora, é lindo de morrer. O que tá me deixando com muita rábia desse programa é porque ele tá só trazendo mulheres bonitas. Isso tá me deixando muito preocupada. Karina Menito. Ai, que linda. Ai, não precisa se preocupar não, viu? Você também é linda. Obrigada pelo convite por estar aqui com você. Gente, eu desejei muito esse dia. Muito. Ah, por mim o programa pode acabar. É sério. Ai, gente, demorou ainda pra acontecer, né? A gente tá ensaiando isso aí, acho que tem quase um ano. Nem pessoa famosa. Não tem mais agenda. Que isso. Gente, olha que delícia. É por isso que eu tô amando fazer o Tudo e Nada a Ver. Por esse e outros motivos. Dina Love. Ai, não, tô muito emocionada por ter com você aqui agora, nesse exato momento. Obrigada de coração. É um prazer estar aqui em Arthur Nogueira. Esse evento lindo e estar aqui com você. Ai, que delícia. Vocês ouviram isso? Vocês sabem que eu tô ficando craque em entrevistar pessoas que vieram do The Voice Brasil. Eu tô falando, gente, eu praticamente virei uma produtora do The Voice Brasil. Já entrevistei Karina Menito, Dina Love. Duas personalidades maravilhosas também estiveram no The Voice Brasil. Vocês estiveram em 2012, é isso? Isso, correto, Paula. E eu tava no time do Carlinhos Brown. Isso, exatamente. Acho que deve ser muito legal. Nossa, demais. A gente aprendeu muito com ele, né, Camila? Foi, foi muito gostoso. O Carlinhos Brown é uma pessoa muito boa, gente boa. Alto astral. É, sempre um alto astral demais. Super legal. Como que você escolheu o repertório pro primeiro dia lá do The Voice? Você cantou uma música, um duo, né, que seria o Medley, que foi Erva Venenosa, da Rita Lee, e Kiss, do Prince. Você misturou as duas músicas. Como que foi essa escolha? Então, quando eu cheguei lá pra cantar, né, ele falou, ah, escolhe uma música, assim, que você acha que seja, que explode sua voz e tudo mais. Mas o que eu quis fazer fosse alguma coisa que me deixasse confortável. Porque eu sabia que no momento ia ter muita pressão, ia ter muito nervosismo. Daí eu pensei, não, eu tenho que achar alguma coisa que eu já cante há muito tempo, que eu me identifique. E que eu consiga ficar, pelo menos, se eu ficar nervosa, eu saiba que eu vou conseguir fazer direito, pelo menos. E daí eu acabei escolhendo essas duas músicas, que são duas músicas que eu canto há muito tempo, há muitos anos, assim, eu aprendi há muito... Meio que quando eu comecei, sabe? Então, sabe o que é a coisa que você vai no automático, porque já tá interiorizado total. Não vou arriscar, time que tá ganhando. E ao mesmo tempo, são duas músicas que eu gosto muito. Eu canto até hoje nos meus shows, então achei que era o ideal. E no fim, achei que caiu bem mesmo. Lógico, atraiu a atenção da Claudinha Leite. A Claudinha Leite, a Claudinha Leite adorou, te amadrinhou lá, né? É, e a ideia do medley foi também pra que... Pra ideia de mostrar que eu canto bastante em português, mas eu canto também bastante em inglês. Dina, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que te incentivou a ser artista, a ser cantora, tá nesse ramo? Bom, eu tenho que falar também do que me incentivou a ser Dina Love, não só cantor. Porque cantora já era como o Pedro, né? Você sabe que eu ia te perguntar isso, mas falei assim, vai que eu me afundo muito na intimidade. Mas então, por favor, por favor, me conta a sua história. Bom, eu comecei a cantar bem esse pequeno, como o Pedro, porque minha família toda é musical. Meu pai, meu avô era músico. Então, eu comecei desde pequeno. E na minha infância, como eu morei com os meus avós, eu tive muito contato com as cantoras da era do rádio, com as cantoras do jazz, que meu avô era músico e gostava muito desse repertório. E eu criei um amor muito grande pela Billie Holiday, pela Ella Fitzgerald, Carmen Miranda, essas cantoras da antiga. E na mesma época, tinham filmes de temática de drags, né? Como Priscila, Rainha do Deserto, né? Para o Wang Fu. Eram filmes dos anos 90, em que eu assisti e aquilo ficou dentro de mim. Falei, um dia eu tenho que trabalhar com isso de algum jeito. E aí, pintou a oportunidade. Eu trabalhei em navio de cruzeiro há muito tempo. E surgiu a oportunidade de eu me vestir como drag queen. E aí, comecei a cantar esse repertório que eu gosto. E aí, fui formulando o meu personagem até que nasceu a Dina Love. Gente, o Bruno e a Camila já tem um CD gravado, né? Tem. E as músicas são diversas? Sim, sim. Tipo, ou tipo? A maioria são músicas próprias, né? Músicas nossas. E é uma mistura de pop, sertanejo. Exatamente. E para quem quiser baixar, é só acessar o www.brunicamila.com.br Ai, que fofo. Os pais de vocês não ficam preocupados, não? Vocês estão novinhos, assim, fora do canal. Não, ele sempre acompanhou a gente. Ah, é? É. Na verdade, a nossa família, nossos pais, assim, eles são a base. Assim, são tudo para nós. Porque se não fosse o apoio deles, a gente não teria chegado onde chegou, né? Inclusive, a gente começou a cantar graças a... por parte de família, assim, nossos avós. Já cantavam. É, então a gente cresceu nesse ambiente de família, sabe? É, mas vou ter que refugir um pouquinho do coisa, porque eu lembrei de uma coisa. Você esteve com a Hebe Camargo. Ai, tipo. E você fez uma homenagem para eles, Regina. Foi. E a Elis Regina é muito MPB, é uma coisa bem... Como foi para você fazer? Posso te fazer essa pergunta? Claro. Imagina, fica à vontade. Pode perguntar. Ai, que bom. E aí, como foi fazer a Elis Regina? Poxa, é uma super voz. Nossa, foi assim... É um... Toda vez que você fala em fazer algum grande ícone da música, como foi a Elis Regina, que eu acho que é a maior, uma das maiores cantoras até hoje que apareceu no Brasil. Então é muito difícil. Você fica com um peso muito grande, porque nunca é que eu ia conseguir igualar o que ela fez. E a ideia nem era essa, realmente, né? Era só, assim, homenagear. Foram eu e minhas quatro cantoras. E era mais, assim, de homenagear mesmo. Mas tem uma pressão muito grande. Porque os fãs, muito mais, assim, dela, ficam de olho. Então tem uma cobrança muito forte em cima. Então dá um receio. Mas a partir do momento que você pensa assim, não, vou fazer uma homenagem minha. Não foi hipótese alguma. Não foi intuito comparativo. Nossa, jamais. De jeito nenhum. Mas eu achei linda. Eu vi na internet. Eu achei lindo, lindo. Ai, foi muito legal. Eu só vou fazer muito doce, ó. Eu falando como se eu entendesse. Mas, gente, eu ouço. E eu sou uma pessoa que consome. Né? Então eu achei maravilhoso. Você acha que na transição de Pedro pra Dinalove, nas apresentações, você recebeu assim, não, não pode, melhor não? Ou de cara você falou, vou assumir uma figura pra espetáculos Dinalove e foi aceito já de cara? Ah, eu acho que sempre tem quem não goste, né? A gente tem que diferenciar o que é preconceito e o que é não gostar. Tem gente que não gosta só do estilo e a pessoa tem o direito também de não gostar. E tem gente que é preconceituosa. O que eu costumo dizer é o seguinte. A gente tem que procurar as portas abertas pra nossa vida e não as fechadas. Você tentar esmurrar uma porta que não vai abrir, mas só se você tentar ir por outra que já tá aberta, de repente aquela um dia se abre. Que lindo isso! É lógico que você não ia fugir da pergunta clichê, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer fazer. Porque eu adoraria essa sensação. Qual foi a sensação a hora que a Cláudia Leite virou a cadeira pra você no Device Brasil? Eu acho que é difícil de definir em uma palavra, mas a gente fica... Sabe quando a ficha não cai? Você fica assim, nossa, mas... Será que é verdade? Será que tá acontecendo? Sabe? Uma situação que você fica meio fora de si. Você não sentiu vontade de ir lá e falar assim, ai, vou parar de cantar, vem cá, obrigada. Eu tô até de sair correndo, jogar o microfone e falar, ai, não precisa do mais. Mas você fica meio perdida assim na hora, você fica meio, meu, mas... Sabe quando você fica tão feliz que você fica meio tentando entender o que tá acontecendo? Você fica meio fora do ar, assim, é um clima meio que... Imagina, Cláudia Leite, uma das maiores cantoras do Brasil, virou a cadeira pra você. Quer dizer, ela curtiu tua voz, depois ainda ficou tua amiga, te levou pra Salvador. Poxa, Karina, isso é... Isso é um máximo. É inacreditável, né? É uma sensação, assim, você fica... É um sonho. Você fica assim, tá rolando? Não tá? O que é isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um momento lá no The Voice Brasil que o Lulu Santos, que eu acho que é uma figura maravilhosa no mundo da... Única, isso mesmo, a palavra Única cabe muito bem. Ele se emocionou, ele chorou... Olha, me arrepiou. Chorou com a tua voz. Que foi pra você ver Lulu Santos, um ícone da música popular brasileira, chorando pela tua voz? Eu vou ser bem sincero. No momento, ali, ao vivo, eu não vi nada. Eu tava tão nervosa, assim, petrificada, né, meu Deus? O que será que vai acontecer? Eu não percebi quem virou a cadeira primeiro, quem virou por último. Eu cantei e falei, eu vou me jogar. Depois que eu vim em casa, que eu peguei as gravações na internet e vi, eu chorei. Eu chorei de verdade, mas porque é um sonho, né? Eu acho que, assim, existem muitos artistas que são drags, que são transformistas, que cantam também. E eu fico feliz de, de repente, quem sabe isso não seja uma porta aberta pra que outros artistas do ramo entrem. Porque eu acho o seguinte, né? Se entrar uma outra drag com esse ano no The Voice, vai ser ótimo. Quanto mais drags estiverem no mercado, maior vai ser o nosso número de trabalho. Ninguém tira o lugar de ninguém. Então, tomara que isso tenha sido mesmo uma pedra inicial pra que outras sejam contratadas. E quanto mais gente do meio LGBT tiver, maior vai ser a nossa, digamos, nossa força contra os reacionários, vai. Sim. O que eu achei legal, eu dou na minha opinião, mas o que eu achei legal é, assim, o tratamento que eles deram com você foi um tratamento de respeito. E com igualdade aos outros artistas que estavam lá. Não fizeram caricatura, não fizeram brincadeiras que fossem ofensivas. Isso foi muito bonito, você não achou? A Globo, realmente, assim, eu não tenho nada pra dizer deles em relação a nada. Eu acho que eles foram maravilhosos comigo. Acho que a escolha do Lulu depois pela Maria Alice foi uma escolha acertada. A Maria Alice é uma grande cantora, como todos ali, todos cantam bem. E eu não tenho... eu acho assim, foi tudo do jeitinho certo, sabe? Foi do jeito certo, eu pude me mostrar pro Brasil. Eu estou aqui graças ao The Voice, conhecendo essa cidade linda. Não é verdade? Eu não falei, Arthur Nogueira. Então, tá tudo certo. Uma pergunta indiscreta. Tinha pressão lá? A Carlinhos Brawl fazia pressão pra vocês? Nada. Não, não. Tudo estava bom. E quando ele ia dar um toque, ele chegava e falava, então, vamos fazer isso, isso, aquilo. Foi muito legal. Gente, Bruna e Camila, a gente vai colocar o link deles aqui embaixo pra vocês, pra vocês seguirem ele nas redes sociais também. Vocês têm, né? Nas redes sociais. Sim, Edson e a gente, vai ser um prazer enorme. Nossa, que delícia. Se a gente fizer pedido lá pra vocês cantarem musiquinhas... Opa, vira e meia a gente tá postando vídeos, mashup, vários vídeos covers também, além de nossas músicas e vai ser um prazer enorme. Eu quero fazer só mais uma pergunta. Sim. E você falou que as músicas são de autoria de vocês. Sim. Quem escreve exatamente? Ah, isso é um... Os dois, depende. Ah, entendi. Mas às vezes rola um manejo assim, ai, Mani, escrevi isso, o que você acha? Sim, sim. Às vezes a música a gente faz junto, tem música a gente mais sozinha, tipo assim. Ou um complementa o outro, é bem legal. Ai, que bom. Trabalhar em mãos é tudo bem? Ou rola um estresse, não? Ah, às vezes dá um pouquinho de treta, mas depois resolve, né? É, resolve de 25 minutos e resolveu. É, que é o meu gel. Você perdeu uma estreia, não fez isso, né? Tá tranquila. Gente, Duny e Camila, olha, marca bem esses nomes, tenho certeza que vocês vão ver muito isso na música popular brasileira, tá bom? Beijo. Beijo. Karina, mora comigo, minha casa aqui perto, você fica lá cantando. A gente já mora pertinho, né? É, você fica lá cantando pra mim e eu viro a cadeira toda hora pra você, eu bato assim e viro. Você é uma giratória, já? É. Foi um prazer, foi um prazer mesmo. Foi uma delícia. Eu adorei, obrigada. Adorei também. Obrigada, obrigada. Muito obrigada pelo convite, sempre que você quiser, pode me chamar que eu venho. Ah, eu vou sim. Na FENAC nós vamos lá te ver. Sim, eu vou avisar. Prestigiar teu trabalho. O lançamento do clipe também, do evento com você. Isso, vamos prestigiar sempre. A gente vai deixar links pra vocês acharem a Karina Minito, é ali. Nossa cantora do The Voice. Adorei, adorei, adorei. Foi um prazer ter você aqui, tá bom? O prazer foi meu. Um beijo. Obrigada pelo convite. Um beijo pra vocês e até já. Tchau. Tchau. Um sonho teu agora, um plano mesmo. Não só pra Tina, mas pro Pedro, pra sua vida. Meu sonho é trabalhar com arte sempre. Que as portas sejam sempre abertas. Que eu não tome o lugar de ninguém e que ninguém tome o meu. Que o meu lugar seja meu. E das outras pessoas. Independente do tamanho desse lugar. Que seja o meu lugar. Eu só quero que é meu. Gente, eu tô tão feliz. É sério, muito sério mesmo. Poxa, eu tô muito feliz. Olha, honrada, honrada. Eu assisti você na televisão, eu vi. Eu fiquei muito contente. Olha, muito feliz mesmo. Não sei nem o que te dizer, tô sem palavras. Algum recadinho pro pessoal de casa? Queridos, um beijo pra vocês. Digam não ao preconceito sempre. Mas digam sim ao amor. Qualquer forma de amor, tá bem? Um beijo pra vocês. E obrigada de coração pelo convite. Eu queria levar a Karina Menito pra minha casa. E queria levar você também. Vambora todo mundo morar comigo. Ah, eu vou. Vamos fazer um rasgo. Eu vou. Vamos. Vou pra minha casa. Fica lá comigo as tuas. A Karina aqui desse lado. E você desse lado aqui cantando comigo. Ah, eu vou. A gente vai. Amei. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Tchau, gente.